Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí do caso da Carla. Da Carla que quer fazer o seu esperado poço, gente. E pra isso ela precisa de ajuda. Mas, gente, tá acontecendo umas coisas muito estranhas. O que que acontece? Teve aquele mal-entendido, né, lá? O Eliseu chamou a Opina de mentirosa. Aí a Opina provou que ela não estava mentindo, que realmente a Carla estava nas ruas pedindo ajuda. Que tá passando por uma situação mesmo bem triste. Mas, gente, acabou. Acabou o assunto. Ninguém mais falou do Eliseu. O que que é que tá acontecendo, gente? Tá acontecendo, tá? Que a Opina Tube agora, ela tá focada em ajudar a Carla. Só que os resenhistas lá que é assim com o Eliseu, eles querem inverter a história. Eles estão querendo... Na verdade, eles não é assim com o Eliseu. Eles estão usando o nome do Eliseu. Tá usando de bons samaritanos com o Eliseu. Pra quê? Pra poder queimar. Não é nem a Opina Tube mais, gente. Eles já querem denigrir aí a Carla porque estão com raiva. Porque a Carla pediu ajuda por uma escrita do Eliseu que não conversou com o Eliseu, mas conversou com a Opina. E a Opina ficou por dentro de tudo e o Eliseu não. O Eliseu, a única coisa que ele ficou por dentro é chamar a Opina de mentirosa, né? Ele não falou com a palavra mentirosa, mas pela mensagem que ele tinha deixado aí na sua comunidade, não precisava mais nada, né, gente? Aí os próprios escritos aí foi malhando, né? E aí, gente, agora o foco é ajudar a Carla. E aí estão querendo pôr, cancelar, né, pôr um monte de gente contra a Opina Tube, contra a Carla, gente. Pelo amor de Deus, a Carla precisando de ajuda e as resenhistas e a equipe do Eliseu detonando a Carla pra ela não receber ajuda. Agora eu pergunto, por que que eles não tá vendo o caso, entendeu? E de vez eles ficam malhando a Opina, eles se ajuntarem e ajudarem a Carla, né? Porque a Opina foi lá, abriu a vaquinha pra ajudar a Carla, né? A Carla mandou um vídeo aonde todo mundo tá soltando nas plataformas da Carla falando que realmente tá passando apurado, que realmente ela quer o poço. Só que o povo do Eliseu quer fazer o povo pensar que a Opina só tá mostrando áudios. E não é só áudios, gente, se vocês for na minha comunidade e lá no canal da Opina Tube, lá tá a Carla, a própria Carla aí falando. E aí, gente, ela quer pôr as pessoas contra a Carla e a Carla contra a Opina Tube, né? Então, tipo assim, a gente vê as resenhas, você vê quando a resenha ela é pro bem e quando ela é pro mal. Se a pessoa tivesse realmente preocupada com o Eliseu, né? Preocupada com a Carla e o Eliseu, o que a pessoa faria? Não vinha falar, nossa, um grande texto. A pessoa falaria assim, gente, vamos fazer o seguinte? Vamos ser humanos e vamos ajudar a Carla. Vamos dar continuidade que realmente ela tá passando necessidade, né? Ó, abriram a vaquinha pra Carla, vamos lá, vamos ajudar ela a ter o sonhado poço dela. Mas não, gente, o negócio é usar o nome do Eliseu pra falar que o Eliseu tá sendo atacado, que estão atacando o Eliseu. Gente, pra começar, o povo nem falando de Eliseu não tá, o povo tá preocupado é com o poço da Carla, gente, sabe? Aí eu fico olhando, eu falo assim, o próprio povo do Eliseu é os próprios que querem... Eu não tô entendendo, gente, porque a Opina não tá mais falando de Eliseu, né? É, muitas pessoas não tá mais falando... Nem o Brasil-Portugal tá falando de Eliseu, gente. O Brasil-Portugal, ele põe lá, ó, os videozinhos dele, da live, né, lá do Wellington, mas ele não tá citando o nome de ninguém, não tá falando nada. Ó, até o Brasil-Portugal deixou Eliseu de mão aí. E aí o povo lá, pra derrubar, pra massacrar a Carla, usa que o Eliseu tá sendo atacado, gente. Gente, ninguém tá atacando o Eliseu, todo mundo sabe do trabalho social que o Eliseu faz, tá? Mas, aconteceu esse negócio do Eliseu ficar por fora e também não ter procurado saber como está a Carla, né? Porque aqui o foco tá o quê? Os resenhistas lá, os manda-chuva, né, lá do Eliseu, os manda-chuva do Eliseu, tá preocupado é em limpar a imagem do Eliseu. E não de ajudar ninguém, porque é isso que eu vi até agora. Aí, não perceberam que já tem uma vaquinha aberta, né, aí pra Carla, não perceberam que não tão falando do Eliseu, não perceberam o vídeo que a Carla mandou e os resenistas tá tudo soltando na plataforma, não vi, entendeu? Nós estamos vendo as pessoas querendo inventar um assunto que já morreu e parou, entendeu? E agora tá querendo usar a Carla pra dizer assim, ah, o fulano é um bom samaritano, o fulano ele não erra, ele é perfeito. Usando a Carla pra, né, pro povo massacrar, porque eles precisam ter uma pessoa pra massacrar, né? Os resenistas têm que achar uma pessoa pra massacrar aí. Aí achou a coitada da Carla que só precisa de uma ajuda, tá? Elas precisam, vocês querem ajudar? Querem ajudar o Eliseu? Parem de falar merda e vai lá, faz uma vaquinha, ajudem, compartilhem a vaquinha. Mas não fica, gente, falando balela, querendo fazer texto, sabe? A pessoa passa estudando lá um dia inteiro um texto, você vê que é lido, você percebe que a pessoa, ela está lendo. Porque a pessoa, na hora de falar mesmo, ela não consegue falar. Porque é texto falado, ó, você fala assim, 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 fala desse jeito, desse jeito, desse jeito. Vai lendo certinho, você vê que as pessoas leem, né? Então é isso, gente, opina a tube, ó, o pessoal não tem ninguém massacrando Eliseu, não tem ninguém fazendo nada com Eliseu. O pessoal quer, sim, ajudar a Carla, tá, gente? Agora, vocês vêm falando, ai, que o Eliseu não sei o que, não sei o que. Gente, fala pra pessoa, vai procurar o que fazer, que ninguém tá preocupado com Eliseu, que o Eliseu tá falando, deixando de falar, porque ninguém tá atacando ninguém. Os próprios resenhistas dele tá fazendo o povo pegar birra e falar dele. Os próprios resenhistas dele, tá? Então é isso, gente, um grande beijo, querem todos com Deus e até o próximo vídeo.